A dor A dor que eu sinto Remédio não cura É paixão recolhida Que me tortura Sou homem apaixonado Meu destino é tão ruim Vivo sempre abandonado Sem amor e sem carinho E tua cara na cachaça Pra ver se venho melhora Quanto mais eu encho a cuca As coisas pra mim pioram A dor que eu sinto Remédio não cura É paixão recolhida Que me tortura A dor que eu sinto Remédio não cura É paixão recolhida Será que me tortura Oh mulher tem dó de mim Não me deixe desprezado Me dê um pouco de amor Nem que seja emprestado Será que não terei sorte De amar e ser amado Se você não me quiser Se você não me quiser Morrerei apaixonado A dor que eu sinto A dor que eu sinto Remédio não cura É paixão recolhida Da que me tortura A dor que eu sinto Remédio não cura É paixão recolhida A dor que eu sinto Remédio não cura É paixão recolhida A dor que eu sinto É paixão recolhida A dor que eu sinto É paixão recolhida Obrigado.